O levantamento pra área, posição legal, Fábio, a sobra com Araújo, cara a cara. Gol do Uberaba, Araújo, por um instante parou no tempo a defesa do Cruzeiro e o Uberaba tirou proveito, no rebote, Araújo. O Alisson vai pro jogo, enquanto isso o Uberaba desce, Éder, cruzamento pra área, Marcos, gol do Uberaba, gol contra, Marcos. O toque foi do lateral direito, do próprio Cruzeiro, contra a meta do goleiro Fábio, gol contra na Arena do Calçado em Nova Serrana. Dois para o Uberaba, zero para o Cruzeiro, a gente revê o lance, o cruzamento do Éder, a bola passou pelo Vitorino, Marcos tentou o domínio, Fábio foi nela e já era tarde. Dois a zero, gol contra do Marcos. Guiote. Falha de marcação, né, uma jogada despretensiosa. Zagueiro, o lateral do Cruzeiro, Marcos, completamente perdido na jogada, completamente desatento na jogada, completamente sem visão de jogo, deixou a bola bater nele e entrou. O Alisson, descolou o cruzamento, de cabeça o Eliton Paulista. Gol do Cruzeiro, o Eliton Paulista, de cabeça, comemoração da torcida cruzeirense em Nova Serrana. Está aí a festa da galera, o levantamento do Alisson, de atacante para atacante, o Eliton Paulista, cabeceou para trás, consciente. Bola no canto esquerdo do goleiro Fernando. Dois para o Beraba, um para o Cruzeiro e o torcedor volta a gritar o nome do time, volta a incentivar. 23 minutos do segundo tempo, tem muito jogo pela frente. O Alisson, indo para cima, não desistiu. Marlon, ficou sem a bola, o Alisson para a área, para o Eliton Paulista, o Cruzeiro chegando, defesa do goleiro, a bola entrou, Vitorino, gol! Gol do Cruzeiro, Vitorino, o Cruzeiro pressionando o Beraba. Até que deu certo. Jogada pela direita, está aí a torcida cruzeirense. O escudo cruzeirense presente na Arena do Calçado em Nova Serrana. Vitorino, depois da pressão do Cruzeiro para cima do Beraba, a gente revê o lance. O Alisson, depois o Eliton Paulista, defesa do goleiro Fernando, nem sem querer o toque do Vitorino. Dois a dois no placar, Guiotti. É, mas valeu a insistência, porque no segundo gol, o segundo gol do Beraba, aconteceu uma falha do Cruzeiro. E agora a falha do Beraba, porque a bola estava dominada com o time do Beraba, ela teve com os jogadores do Beraba duas vezes aqui próximo à bandeira de escanteio, e os jogadores do Beraba não conseguiram se livrar da bola. Acabou desarmado o Eliton. Elber, Marcelo Oliveira, mais pressão do Cruzeiro para cima do Beraba. Que jogada do Marcelo, de cabeça, com estilo, o Eliton Paulista, gol! O Eliton Paulista, é o gol da virada do Cruzeiro! O Cruzeiro pressionava, foi para cima, e acabou recompensado. Para a felicidade desse torcedor que marca a presença na Arena do Calçado, em Nova Serrana, o Eliton Paulista. Fez até pose! Bola no canto direito do goleiro, Fernando Cruzeiro! Vira para cima do Beraba, três Cruzeiro, dois Beraba, Marcos Guiotti. Pagou caro o time do Beraba, que vencia, jogava com tranquilidade. Pagou caro o time do Beraba, que vencia, jogava com tranquilidade.